Essa é a nossa querida melhoridade aqui de São Prudésimo, São Jorge do Oeste. Vamos deixar atirar o bolo, vai lá! Música Fiboleiro! Terço de flores da cunha, terro e fortes de perreiro, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde em mim, que eu possa ver muitos erros. Com o céu azul doido, te quero ter, correndo a uxa, morrer por ti, me dou o bruxo. Querência amada, planície serra, os braços que me puxam, a linda mulher gaúcha, a beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O rio grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Eu sou da geração mais nova, poeta de um macho igual, nas minhas veias esclare. Eu sou da geração mais nova, poeta de um macho igual, nas minhas veias esclare. Segura que vem chegando mais um sucesso, pra vocês dançarem. Eu vou contar de onde é que eu sou criou, pra quem não sabe qual é a minha biografia. Nasci nos pagos lá de Lágua Vermelha, que fui criado na terra de Bacaria. Sou conhecido por este Brasil afora, sendo preciso, não tem noite, não tem dia. Sou conhecido por este Brasil afora, sendo preciso, não tem noite, não tem dia. Sou conhecido por este Brasil afora, sendo 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 conhecido por este Brasil afora. Sou uma velha criada a todo rigor, que tenho o público e tendo a cinto neste chão. A evolução modificou minha querência, muitas cidades tiveram emancipação. No sinosserva, na costa do Rio Pelotas, São José do Ouro, Machadinho e Barracão. Nasci na serra, na costa do Rio Pelotas, São José do Ouro, Machadinho e Barracão. Nasci na serra, na costa do Rio Pelotas, São José do Ouro, Machadinho e Barracão. Sob a distância, cantadora de esmeralda, fiz esse verso pra minha querência amar. Lembro as primeiras serenatas que cantei, lembro o meu braço, meu machado e minha chá. Por nem fogueira, nas festas de São João, terra bendita, não te esqueço nem por lá. Por nem fogueira, nas festas de São João, terra bendita, não te esqueço nem por lá. Graças a Deus, nasci com este privilégio. Graças a Deus, nasci com este privilégio. De ser artista e levar a vida cantando. Fazendo o verso, levantei do pó da terra. Meu velho pai, meus irmãos, estou lembrando. Os meus amigos vacarianos, meu abraço, e para os outros, meu palavra é cabaneiro. Os meus amigos vacarianos, meu abraço, e para os outros, meu palavra é cabaneiro. E vamos embora, companheira. Quem tá feliz não gritou, ei!